O amor da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso. Bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso, Clube de Regatas Vasco Gagão. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá e segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega e deixa o seu like marotar para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, tivemos uma coletiva agora na Vasco TV muito importante e nesse giro de notícias aqui eu vou reproduzir apenas falas do nosso diretor executivo que foi muito transparente e muito contundente e até aqui eu tô gostando muito do trabalho do Alexandre Passa. Então não esquece de deixar o seu like aí no começo do vídeo e ele vai falar de temas muito delicados e com a maior transparência. Vocês vão ouvir aqui Martim Benites, Marcelo Alves, Fernando Miguel, Leandro Castan e Germancano. Primeiro, vamos falar da situação de Martim Benites. Entre hoje e amanhã deve sim ser anunciado como o novo reforço do São Paulo. Confere aí. Benites é uma coisa que já tem se desenvolvido, se desenrolado desde a semana passada. Se eu não me engano, quarta ou quinta-feira da semana passada. Então estamos aí fazendo uma semana. O que aconteceu foi que acho que na segunda-feira, o diretor de São Paulo, Carlos Belmonte, de quem eu gosto muito e aproveito para mandar um abraço, ele falou na imprensa, enfim, não sei se de forma intencional ou não, mas ele falou na imprensa sobre essa negociação que a gente estava tratando. O Muricy também, outro amigo meu, também falou ontem. Mas as coisas assim, elas já começaram a ser tratadas desde quarta-feira. Então não é agora que há a pendência, que há a exigência. Eu falei bastante com o Benites. O Benites manifestou para mim o desejo de sair, o desejo de ir ao São Paulo. E como eu disse na outra coletiva, não terá nenhum jogador que ficará no Vasco a contra-agosto. O jogador estará no Vasco se ele quiser estar no Vasco. Com uma condição, com um ponto importante, que as condições de saída sejam feitas do jeito do Vasco. Então ele pode decidir tranquilamente que ele quer ir embora. E eu não vejo mal nenhum nisso, minha relação com o Benites é ótima. E eu entendo, ele deve ir ao São Paulo até o final do ano, emprestado e etc. A gente continuará com aquele percentual que a gente tem, caso ele um dia seja vendido. Mas as condições de saída que ainda estamos tratando, e provavelmente a gente deve concluir entre hoje e amanhã, e aí depois da conclusão, como eu tenho feito, a gente expõe quais foram essas condições. Mas agora eu não vou abrir, mas posso garantir que não envolve o jogador Shailon. As condições para a saída serão as condições que o Vasco tem tratado. Isso não é uma queda de braço, não é um cabo de guerra, não é nada disso. Eu tenho que falar diretamente com o Benites e seus representantes, e eles têm falado com o São Paulo. Eu falei algumas vezes só com o Rui, que é o diretor executivo do São Paulo. Então, a coisa está se desenhando para que se conclua entre hoje e amanhã, para que ele rescinda o contrato dele aqui, para que ele vá ao São Paulo, e o Vasco ainda fica com um percentual. E outras, muitas outras condições que eu vou apresentar, ou a nossa assessoria vai apresentar na hora certa. Mas a gente vai sim respeitar o desejo do atleta de ir embora, desde que as condições que a gente colocou na mesa para que ele saia sejam cumpridas. Se as condições não forem cumpridas, ele não vai para o São Paulo, ele fica no Vasco da Gama, ainda que a contragosto. A gente tem que fazer primeiro a vontade do Vasco da Gama, mas respeitando e observando e entendendo sempre a vontade do jogador. Mas, neste caso do Benites, depois de uma semana de negociação, a gente está chegando a um bom termo, alguma coisa que respeite a vontade dele, mas também respeite os interesses do Vasco. Bom, outra situação que foi falada na coletiva também, Germancano, o Vasco quer que o jogador fique, o Pássaro desmentiu essa informação que eu falei, é isso ontem aqui para vocês também, de que ele não queria ficar no Vasco, não queria jogar Série B, coisa que o seu Martim Benites acabou dizendo agora que gostaria de sair do Vasco. Não é a situação de Germancano, o Cano quer ficar. O Vasco até pensa numa renovação de contrato, mas não é o momento ainda. Mas a tendência é que Germancano fique, e ele vai explicar um pouco a situação do jogador. Confere aí. O Cano, ele tem contrato conosco até 31 de dezembro desse ano, 31 de dezembro de 2021, e o Cano não tem problema, isso eu ouvi dele e ouvi do empresário dele, que ele não tem problema nenhum em jogar a segunda divisão. Segundo as palavras do próprio empresário, jogar no Vasco, jogar com a camisa do Vasco, e até pelo que o Vasco, a exposição que o Vasco deu a ele, não tem divisão. E ele tem sim esse interesse. Tem outros interessados, mas que não chegaram até o Vasco. Esses interessados foram direto no empresário dele. E o Cano apenas não continuará caso alguma coisa mude de figura. A gente passa por uma reestruturação completa dentro do clube, mas também financeira. E a gente está tratando com o Cano, assim como com outros atletas, algumas questões financeiras de passado e de futuro, para que todo mundo esteja na mesma página e que ele possa ficar. O nosso desejo total, o nosso esforço total, é para que ele fique. É para que o Cano continue conosco, no mínimo, até o final do ano. Hoje não é o momento de a gente falar em renovação de contrato do Cano, porque a gente precisa resolver ainda algumas coisas, botar o trem de novo no trilho, e aí, a partir disso, com o passar do tempo, a gente começar a pensar nisso de uma forma consensual e, enfim, bilateral, junto com o empresário dele. Mas o nosso esforço vai ser total para que o Cano fique, porém, o nosso esforço tem um teto, o nosso esforço tem um limite, o nosso esforço é o nosso pé no chão. Então, se por acaso, por algum momento, que eu não acredito e nem quero acreditar, o Cano não possa ficar, a gente vai comunicar. Mas, no momento, a gente conta muito com ele, ele está se recuperando daquele incômodo que ele teve naquele último jogo do Goiás. Talvez esteja disponível para sábado, mas, com certeza, para outra quinta-feira contra a Caldense, lá em Poços de Calda, ele estará disponível. E o nosso interesse é que ele fique disponível para ser jogador do Vasco da Gama, fazendo aquela quantidade de gols que ele fez, também nesse ano de 2021. Bom, um outro tema extremamente importante abordado durante a coletiva pelo Pássaro foi o seguinte, apesar de ter alguns jogadores que se representaram na última segunda-feira com o grupo principal, podemos ter ainda saída de jogadores desse grupo. O próprio Martim Benítez deve estar saindo para o São Paulo entre hoje e amanhã. Outros dois jogadores que podem sair é Leandro Castan e também Fernando Miguel. Eu vou trazer agora para vocês o próprio Alexandre Pássaro explicando essa situação. Estamos tratando das situações de Fernando Miguel e Castan, só que são duas pessoas importantes para o clube, duas pessoas que respeitam, respeitaram e continuarão respeitando a camisa do Vasco acima de qualquer coisa, duas pessoas que sentiram muito as derrotas, enfim, tudo o que aconteceu, o rebaixamento, tudo o que aconteceu conosco, e duas pessoas, assim como todas as outras aqui. Isso eu não estou falando aqui, na verdade, basta ver o jeito que eu trato todos aqui dentro do clube, mas são duas pessoas em especial que merecem muito respeito. Então, a gente está tratando com o maior cuidado do mundo essas situações, tanto do Fernando quanto do Leandro, falando com os empresários, mas também falando com eles, e nós vamos direcionar essas situações para uma maneira que fique bom para Vasco e para o jogador, independente se isso resulte em continuidade deles aqui ou saída deles daqui, de alguma maneira. Então, esses dois casos, a gente tem tratado de uma forma especial, de uma forma diferente, porque, diferentemente dos outros jogadores que acabaram não se apresentando, tiveram as férias estendidas, por vários motivos, eu falei com quase todos, nenhum jogador está sendo castigado em estar em casa, ou estar de férias, ou qualquer coisa do tipo, mas, frente ao direcionamento técnico, de carreira, de tempo de contrato, etc., cada um daqueles casos, a gente está tratando de uma forma diferente. Mas, se você pegar, por exemplo, o Leandro Castan e o Fernando Biguel, eles têm contrato até o fim de 2022, contrato esse que já existia aqui, e, com base nesse contrato, um contrato longo, a gente sabe que, esportivamente, a gente pode utilizá-los, mas que, também, frente a tudo o que aconteceu, a gente vai passar por uma nova conversa, um novo ajuste, um novo acordo, e, aí, lá na frente, a gente vai ver se isso vai resultar na permanência deles, ou na saída deles. Bom, e, para finalizar, o tema, talvez, que mais tenha irritado a torcida do Vasco, desde a chegada de Alexandre Pássaro, que é a questão de porquê que Marcelo Alves saiu do Vasco. Ele disse que algumas coisas não ficaram claras, que, por exemplo, o valor para Marcelo Alves ficar não era tão barato assim. Com vocês, Alexandre Pássaro. O pessoal da assessoria me passou aqui que não entenderam a saída do Marcelo Alves. E eu aproveito aqui para esclarecer, e não para tentar fazer que alguém concorde ou não, mas para esclarecer. O que eu disse nas entrevistas que eu dei até hoje é que as pessoas podem concordar ou não, mas as decisões do Vasco não são ao Léo, não são a Esmo, não são tiradas de um dia para o outro, elas são construídas ao longo do tempo. E, a partir do momento da escolha, pelo Marcelo Cabe, a gente começou a conversar sobre isso, a gente entendeu que nós temos três zagueiros jovens, Ricardo Graça, Miranda e também Ulisses. E esses três zagueiros jovens se somariam ao Marcelo Alves, que é um ótimo zagueiro e um ótimo menino. Falei com ele ontem, eu desejo o melhor para a vida dele, eu fico muito feliz de ter trabalhado com ele e esperançoso de um dia trabalhar com ele de novo. Eu acho que ele está indo, se eu não me engano, alguém me falou que ele está indo para o Vitória, até pelo barulho, pelo caos criado, eu não sabia se já tinha algum clube encaixado ou não, mas soube que ele está indo para o Vitória, mas ele também é um jogador de 23 anos, que demonstrou muito respeito, muito amor, muita dedicação à camisa do Vasco, mas que tem 13 jogos na Série A. O Marcelo Alves tem 13 jogos de Série A e, neste momento, a gente não pode sustentar o Ricardo, sustentar o Bruno, sustentar um Tenório, eventualmente, num jogador que tenha essa quantidade de jogos. Isso é um demérito dele, eu quero que ele tenha 1.300, mas, neste momento, ele tinha 13, embora, neste momento, ele não tenha terminado jogando. Então, o Hernando, somando-se Série A e Série B, ele tem 395 jogos de Série A e Série B, que é o que a gente precisa. No nosso elenco que caiu, a gente tinha 7 jogadores de 33 que tinham disputado um campeonato brasileiro inteiro, 38 jogos de Série A. E esse é um dos motivos pelos quais, na minha avaliação, a gente caiu, a gente rebaixou, a gente fracassou. Quando eu disse na minha primeira ou segunda coletiva de que o Vasco não estava sabendo disputar o campeonato, eu dizia sobre isso, porque só 7 jogadores dentro de 33 tinham um campeonato brasileiro inteiro. Então, o Hernando tem 395 jogos de Série A e Série B, o Marquinhos Gabriel tem 225 e o Zeca tem 137, se não me engano. São 750 jogos só nesses três aqui, que é o que a gente está precisando. Eu gostaria muito de estar no momento onde eu pudesse ficar e apostar e jogar com o Marcelo. E a decisão não foi Marcelo, você está fora. Foi Marcelo, você não será tão utilizado. E a resposta do empresário foi, então é melhor buscar alguma coisa para ele. E mais do que isso, o valor que a gente pagaria, isso é importante dizer, eu não vou abrir valores, mas o valor que a gente teria que pagar em junho e em novembro para o Madureira, para que ele ficasse, que seria a opção de compra, que a gente não imagina trazer um jogador com a opção de compra e não exercê-la, ainda mais o jogador que já estava aqui. Então a nossa ideia era exercer a opção de compra, mais o salário do Marcelo, dessas duas coisas, eu consigo pagar o salário do Hernando e ainda sobra dinheiro. Então é só para explicar os motivos pelos quais a gente toma a decisão. Que podem concordar, podem não concordar, mas é importante que a gente tenha muita convicção no que a gente está fazendo aqui. Enquanto a gente estiver aqui, é assim que a gente vai seguir. Rapaziada, eu particularmente gostei muito da coletiva dele. Algo que está me surpreendendo no Pássaro é a transparência dele. A gente não está habituado a ver diretor executivo abrindo um pouco mais as coisas, colocando clareza e riqueza de detalhes nas suas respostas. Então é interessante. O que não quer dizer que a gente não vai discordar de algumas situações. Muita gente acha que o Marcelo Alves era para ter ficado no elenco, sim. Ele diz que confia muito no potencial do Miranda e do Ulisses. O Miranda, eu tenho ressalvas. O Ulisses é um jogador que eu particularmente não coloco muitas esperanças. Pode ser que me surpreenda, evolua? Pode. O Dedé, quando chegou no Vasco, era cabeçudo e foi melhorando e virou um grande zagueiro. O Ulisses não pode evoluir. Mas nesse momento, eu prefiro muito mais o Marcelo Alves ao Ulisses e ao Miranda. Questão, talvez, de poder revender os jogadores já sendo prata da casa, não ter que pagar nada por eles, já que teria que comprar o Marcelo Alves e pelo que disse o Pássaro, o valor não é tão barato, são questões aqui que eu discuto. Porque eu gostaria, sim, que o Marcelo Alves ficasse no elenco. E já falei aqui, e repito, uma coisa não invalida a outra. Faria para ter do elenco Hernando e Marcelo Alves. Perfeitamente, os dois poderiam estar nessa formatação de elenco do Vasco. Muitas coisas eu concordo, algumas eu discordo, mas estou gostando da maneira como ele está conduzindo esse processo no Vasco, algo muito mais profissional. E até aqui, tem se mostrado um grande profissional e a pessoa adequada para estar no cargo nesse momento. Bom, rapaziada, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse giro de notícias. Logo mais, nove, nove e meia da noite, eu chego aí para vocês com mais informações do nosso Vascão, beleza? Chegou até aqui no vídeo, deixe seu like. Se não gostou do vídeo, pode deixar o dislike também. E não esquece de se inscrever no canal, atinar o sininho das notificações, que toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma notificação e você vai saber tudo o que rola do nosso Vascão, beleza? Um, dois, três, putibolaço, tamo junto família e a qualquer momento ninguém volta. Vasco tamo junto, valeu, fui!